E aí galera do Facebook, estamos aqui de novo, Juan e Marcelo, para fazer uma música muito especial para uma pessoa especial também, nosso amigo Tamanta, hein meu irmão? Isso aí André Pessoa, simbora lá, eu acho que ele gosta muito dessa música Segura aí mais ou menos assim, vamos lá Quando eu te vi me apaixonei Tive que seguir meu pensamento Eu não sou de fé nem de aço Nem meu coração é de cimento Quando eu te vi não sei coer Fui me desmanchando de paixão Eu já não dou conta do que faço Já não ando mais no coração E eu tirei pão a água Quando desce a cachoeira Me aceiti feito uma praça Como o vento na fogueira Me atirei sem paraquedas E voei no seu espaço Fui cair feito uma pedra No calor do seu abraço Emoção tomando conta Meu olhar virou roteira Fiquei leve com a criança Quando cai na brincadeira Pela estrada do destino Pela estrada do destino Já não ando mais no coração Já não ando mais no coração E eu tirei pão a água Quando desce a cachoeira Me aceiti feito uma praça Como o vento na fogueira Me atirei sem paraquedas E voei no seu espaço Fui cair frente uma pedra No calor do seu abraço Emoção tomando conta Meu olhar virou roteira Fiquei leve com a criança Quando cai na brincadeira Pela estrada do destino Sim, vem sua direção Por você vou carregando Toneladas de paixão Por você vou carregando Toneladas Valeu, Tamanco Obrigado pelo carinho E toda a galera do Facebook Qual será a próxima música aí, meu irmão? Obrigado, Tamanco Valeu, galera Toneladas de paixão